Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos Vou mostrar pra vocês aí um novo trajeto, isso aqui eu nunca filmei aqui no canal Pra mostrar pra vocês, até porque fazia muito tempo que eu não passava por aqui mas muito tempo mesmo e na verdade quando eu passei eu ainda nem tinha canal e aí onde eu descarreguei ali no aquarecido do tabuado pela manhã né e tô indo em busca do Rondonópolis e resolvi ir aqui pelo Chapadão do Sul então eu saí lá do Aparecido Tabuado, aí passei ali o Paranaíba e fui vindo né, aí passei aqui pra trás, passei Cacilândia e agora na minha, a próxima aí na frente é o Chapadão do Sul aqui é uma rodovia estadual pessoal, MS 306, tava ali no... ó, uma marcadinha ali né e o movimento aqui é grande viu? Vou contar uma coisa pra vocês tem um aqui ó, tem um aqui ó, na minha traseira aqui mas faz hora que ele tá querendo me passar, só que eu não tô entendendo porque que ele tá querendo passar que assim ó, tá um tal de desce do caminhão, sobe caminhão e uma fila gigante, tanto pra frente quanto pra trás né e eu tô andando aqui ó, 80 por hora né e ó, agora tá subida, ele já ficou lá pra trás então ele tá carregado né ó, sossegadinho na manha dele né ó, a estrada aí não é legal, tipo né, porque não tem acostamento então se de Deus o livre sai fazendo uma ultrapassagem é... aí é rara que não dê tempo, não tem nem pra onde o companheiro tirar pro lado né não é fácil não mas aqui eu vou contar pra vocês quando eu passei aqui ó, MS 306 quando eu passei aqui pessoal há anos atrás meu amigo do céu era pior que isso e hoje eu vim por aqui porque o pessoal falou não, lá pelo Chapadão tá bom de rodar agora vai embora, fica... tá bom, ajeitaram lá e tal então vamos ver né vamos ver eu tô assim, tô indo pelo que me falaram né mas por enquanto tá bom só tem esse recorte pra pista mas isso daí é normal né em tudo quanto lugar tem o maior problema aqui na verdade é o movimento mesmo, sabe a tensão redobrada, assim porque você tem que cuidar de quem tá indo, quem tá vindo, quem tá atrás mas é muito fácil não mas assim, é gostoso de andar porque é tudo muito barretona, sabe quem diz é, é tudo barretona tá balançando o meu suporte né ai, eu tô sofrendo com esse negócio de suporte viu pessoal não tô me acertando com nenhum vocês descobrem que vai ficar meio balançandinho aí um pouquinho mais é do jeito que eu tô balançando aqui dentro vocês balançam aí também, entendeu e ele vem ó botou pra correr o negócio ah, é um cara que tava ele tava descarregando comigo lá no bora, bora eu entrei ali na cidadezinha ali pra ir no mercado fazer a compra, pô o rancho ali tava meio sem nada na gaveta daí eu falei, não, não tem jeito, tem que caçar no mercado ah, pois, eu tô indo de boinha aqui, vou essa ontem, antes, ontem eu dei uma acelerada boa daí, antes eu vou bem de boa vou só até aqui no Chapadão, né seis horas da tarde encerro e aí só amanhã, seis horas da manhã mentira pode o Chapadão pegar o giro também então vamos lá aí qualificar a unidade e o couro vai comer o povo ah, coisa viu, me conta uma coisa faz muito tempo que eu não ando por aqui daí que me falaram ali não, vai pra mim que agora tá bom mas é aquele trechinho ali depois do Chapadão, tá bom assim também? ah, tá o couro por onde? vai faltar tripidação tripidação ali tem muito ali depois ah, pois então continua a mesma coisa mentira eu tenho que ter com o Fiel, depois pois, mas a gente tem que ter pra andar aqui, né meu Deus do céu, é caminhão na frente, é carro atrás, é tudo que coisa e um vem, outro vai ou movimento pra uma pista simples sem acostamento nenhum, né ah, eu acho que eu saio só de noite porque nós estamos aí, vamos lá de São Paulo na madrugada aqui aí vamos carregar a batata ali em Draceno, nós saí dali 4 horas olha, chegando pra Borda, ele já tá de noite aí de noite é mais tranquilo aqui, só para o povo da Madeira ali, sói a voz perdida aí em Pozze ah, Pozze você é da onde? eu moro em Paranatinha ali, depois de primavera do Oeste, mas eu trabalho em Goiabá ali mas eu sei lá, mas eu tô vendo aqui na barra do São Paulo ah, por gentil mas aí você sobe com batata? é, nós vamos, vem com carne de São Paulo e só o que tiver aí, verdura é, frango ali, nós carregamos muito no frango ali também transportadora, TSV morango, as minhas também, nós vem cor e pancada aí a batata nem em praça, ela é toda terça-feira, nós carregamos ali ah, positivo viu, mas daí é que nem hotel, não tem o caso aí que é o câmera fria daí não sai no horário igual quem não é daí tem um limite maior para andar? não, o câmera fria aqui, pelo menos o patrão aqui, as cargas dele aqui não tem horário não, não tem horário, não tem velocidade, não tem nada não ah, daí é bom, né? Outra é a vida, né? ah, é, né? aqui na sala de arrochar aqui tem que arrochar mais arrocha onde tiver sossegado mas vai de boa é, que negócio, cada um tem um limite eu sou loucura ah, é isso que eu sempre falo também eu falo, viu, cada um sabe é a onda que tá pisando e como que tá andando, né? às vezes você olha, fala mas não é, cada um cuidando de si e ninguém se arrisca, né? vamos falar pra você, eu nunca, eu nunca dormi ali, na verdade eu nunca, eu faz muito tempo que não passo por aqui nunca dormi no lugar nenhum quem me contou foi o urso lá, do urso, da áreação lá ligou pra mim e aí eu falei urso, tô aqui, ó falei, tô aqui no castanho e agora, como que eu faço? aí ela falou, não, vai até o chacadão só que tem um posto que não tem que cair eu tô indo pelo rumo da próxima ah, positivo não, 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 não meu irmão, eu vou barato com o senhor aí, ó olha, eu só tô e tu lá doido que olha, eu já tô doido ô, pode dar logo, mas eu não tô sentindo aqui senhor, boa tarde, um braço aí, cama sei lá, daí você até aparecigui na frente aí mas tá longe ainda depois eu vou pegar o anda bom cheio de lá direito fala aí, sem nada, vai gostar viu, tudo abandonado tá muito movimento, porra call 8-10-1132-1132-1542-1552-utor call 8-12-andelion call 8-12-14 vertex call 8-12-1133-92-1482-24 call 8-12-14rijk científico call 9-12-1323-24 call 8-13-15 allemande Não me engano. Meu Deus, o meu Deus já é jeito a me lavar. Já mais coisas acender aí novamente. Vou aqui agora por um lado, só no parque. Tio, 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 tio! É, moça, não é bafo, mas você quer rir? Menina. Menina. Por favor, gordão, por favor. Não compre, hein? É, meu, que gordão. Gordão. Agora assistimos lá no Macedão para uma geladeira do meu lado, mas sabe aquela geladeira antiga, antiga, que tem dois tem dois chaminé dos lados? Olha, eu falava pra você e eu não tinha pra onde pôr o caminhão que tava tudo lotado e eu falei e eu tava na frente do restaurante e já parei na frente do restaurante pra ele poder usar o wi-fi e subir uns vídeos pro canal e mandar pro rapaz lá pra edição aí eu peguei ó, falar pra você era três horas da manhã aquele barulhão aquele barulhão e de repente ela desligava quando ela começava de novo mas vem esse barulho ah, eu, ó, eu não falo assim eu dormi, acho que umas duas eu dormi, era umas cinco horas da manhã mas foi no cansaço mesmo venceu pelo cansaço, eu acho ah, quando foi no outro dia às sete horas da manhã eu acordei e abri a porta assim e dormi e desculpa os dentes ó cara, nós vamos lá tentar fazer um café bom dia, moça aqui é um café eu olhei nele assim nossa minha avó cara ia falar porque ele suma daqui ai, ai ali, ó ali, ó de bom pra ficar lá pelo aquele eucalipto, ó lá é de boa sossegado pra ficar aqui no bairro 0800 é um restaurante que é muito caro aqui restaurante aqui eu comi um misto ali e um refrigerante foi dezessete pão o que 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 ele de... a vó ela é de ver no cedo Daqui no Rondonópolis, agora vai dar quantos km? Perilho pra qualidade, 750, com mais 60, 210, 410 km Falta 410 km, eu tive que parar o motor que parar às 6h da tarde, mas não é possível, nossa, dá um nervo, né? Mas agora que é que hora? Agora que é? 4h da tarde, 5h ou não? É, mas nós trabalhamos pela hora de lá, né? Gente, filha Também tem banheiro, ser menino, mas é só pra usar o banheiro, ali não é chuveiro não, chuveiro é ali no posto ali Positivo, ó, vou lhe dar uma chanel pra pegar um gelo É, é isso aí, moçada 6h da tarde E nós tá de carrão encorado E tudo de bom E ó, tá vindo meu amigo lá, ó, que veio prozeando comigo Ele tava lá, não, ele carregou lá onde eu descarreguei, lá na Frango Belo Caminhão dele é show Vou ali, né? Abre o agregamento, guardar as compras que eu comprei E é isso aí, tudo de bom Tudo de bom Não, não esquece de agradecer a Deus, né? Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau